Música Mais barbaridade! Pois bem, depois me temos feito a roda Nas três barragens Que Leandro tanto insistiu Para fazermos Estamos chegando aqui Em São Francisco De Paula Onde vamos fazer um pequeno City tour Hummm Parece gostoso Vamos ver se tem o mel Que me falaram que tem o mel aqui Mel Queijo Mel Coisas do campo Monumentos Lagos São Bernardo Monumento O negrinho do pastoreio E a casa do artesano Parará São Chico Agrofete É um pequeno É um pequeno Produtos coloniais É um pequeno Turismo Viva São Chico Viva São Chico Viva do Jato Viva do Jato Viva do Jato – Veitor Uma coisa Vamos correr Dá uma dua aqui – Põe o viremim – Crívia radical – Nossa – Nossa, tinha que ir mais para lá É, sim. Exclusivo do idoso. Ele não foi. O carro sai de lá não. Aqui estamos em São Francisco de Paula. É um monumento em homenagem aos tropeiros. Esse daí é o monumento do... Do gaúcho campeiro. Monumento do gaúcho campeiro. Não sei do que sozinha. A casa foi cambada ali, olha. Ideias. Ixi, fica a praça. Cambara. Acho que é Cambara. Bem. Te vi. Bem, te vi. Bem, agora estamos saindo de São Francisco de Paula. Indo em direção a Cambara do Sul. E depois São José dos Ausentes. Ontem passaremos a noite conforme já começaram. Espero que não esteja frio. Para então então vamos lá. Tchau, tchau. Pela boata de Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí